A maestria do instrutor José Guilherme Moura da Silva, com a vitidão voltada para a música. São 15 anos contagiando a nossa survinha e adjacências. É orgulho nosso, banda Salete Niazi, é prata da nossa casa. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, não vai, ou tá, ou tá. Vai falar, tem medo, não. A gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá, ou tá. Vai falar, tem medo, não. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. O que é que a gente vai acompanhando a boleta, não vai, ou tá. Obrigado.